Tchau. 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 Seja que você é um morador, você vai para nós em equipe. Você provavelmente tem 14 anos. Você não entende como o que você tem a vida. Nós vamos encontrar um trabalho. Nós vamos encontrar um computador. Nós vamos fazer um conto falsa em Facebook. Nós vamos darmos um posto de Pinterest, a um fotomodelo, provavelmente Xenia Deli, ou seja bom, e vamos fazer parte da armada trollelor Partidului Democrat. Conforme a esses princípios, nós queremos reformar a classe política. E nós queremos, eu, o leacão mais rapidamente, que eu não posso falar. Desculpa. A fost uma dimensão oposição, eu me trezei na hora 3 da manhã e Cristian Taber era em frente ao paviezdou e eu m'a rogado a jogar com chachmate. Debil. Com esse tempo, eu quero terminar a minha conversa e transmitir o telefone do Sr. Serbo. Sr. Serbo. Sr. Serbo. Sr. Serbo. Acu, Sr. Felipa. Ata. O Poder da Serbo. Emredo. Ata. 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 Iitê. Ata. Bom dia! Eu sou o Sergiu Serbu, um conjunturista, mas também o vice-presidente do Partido Democrático. Saludare! Hoje eu quero falar um um que nós temos na mão, na sua cabeça, na minha cabeça, na minha cabeça, na minha cabeça, na minha cabeça. Mas, eu quero falar um um que nós temos na minha cabeça, 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 Bom dia! Uso! O que bom dia! Agora, pelo mostrado que o Partido Democrático é democrático. se obtém voto unilominal. Credo que não é necessário agora para responder cânilor que estão lágras em direção no nosso porque são eles não estes cânios ou em russo se spune soka. Agora, se tem perguntas de uma jornalista, vô rog, se tem perguntas se tem perguntas se tem perguntas são perguntas não se ouve jornalista domnule Sérbu spune-se-vô rog da como está agora pagoda vô place? scusa-ți pentru o întrebare tăioasă scusa-ți vă mulțumesc Olivia pentru o întrebare foarte bună întrebare asta în primul rând demonstrează că jurnalistii sunt cu noi în echipă și fac echipă cu noi și noi putem desfoda atât cu societate civilă cât și cu societate civilă despre ce înseamnă votul numine mânal acum eu trebuie să mă duc să trag un mare nu-mânli mânlul nu-mânlut nu-mânlul tuturua foarte buni Eu não morro, eu não me engano, eu não me engano. Eu não me engano.